E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como adaptar o mundo, né, de League of Legends, principalmente o seriado, né, dessa série agora de animação que está disponível na Netflix, a Arkane. Mas vamos falar de League of Legends no geral também, de como adaptar esse universo, como trazer isso aí para as suas mesas de RPG, beleza? Vamos dar algumas dicas, né, de material que você pode usar para fazer essa adaptação, né, de sistemas que você pode utilizar, né, e dar umas... Vou falar um pouquinho também da série Arkane, né, para a gente se situar um pouquinho e usar como base também desta adaptação, beleza? Mas antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui, pessoal, uma pesquisa legal e tal, a gente assistiu série, leu livro, fez um bocado de coisa. Então dá aquele joinha, né, para a gente aqui. Também se esse vídeo for útil para você, né, compartilha ele com o teu grupo de jogo, teus coleguinhas ou aquele mestre, né, que está afim de adaptar League of Legends ou o próprio Arkane para a tua mesa de jogo, né. E se você não for assinante do canal, assina o canal e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Inicialmente, assim, vamos falar um pouquinho do Arkane, né, essa série que está aí na Netflix, né, Que adapta a parte do mundo, né, de League of Legends, faz alguns campeões, né, como protagonistas da história E que está fazendo bastante sucesso, né, na Netflix Tem sido uma das séries mais vistas, né, da plataforma atualmente E realmente é uma série muito interessante, certo? Basicamente, o Arkane é uma animação, né, uma animação que usa uns traços muito bons, muito bonitos Agora eu acabei não pegando qual foi o estúdio que fez essa animação, mas ela é muito diferente das que vinham aparecendo na Netflix Inclusive, até mesmo da animação que nós falamos já há alguns meses atrás, do Dota, né, que é muito legal também a animação, o desenho, né, a série em si Mas os traços de animação e tudo de Arkane são muito bonitos, né E principalmente na partida segundo arco, segunda, que foi assim, a série foi lançada em arcos, né, em waves E na partida segundo arco, né, no caso que pega do episódio 4 ao 6, né, em diante, né, são nove episódios, primeira temporada A animação ficou muito bonita, assim, principalmente nas cenas de combate Ficou realmente, ficou, lembrou muito aquelas animações das cinemáticas, né, que vez por outra A Riot, né, que a produtora do jogo lança E aí no YouTube, que a gente às vezes fica, a gente assiste, né, e fica babando praquilo e tal E pensa, eita, já pensou se fosse, se fosse uma série, uma animação em cima disso Nós temos, enfim, nós temos uma série que usa esses elementos de animação mais bonitos, mais inovadores, mais diferenciados Na série, né, então assim, essa parte é muito bem feita e muito bonita O que eu critico, assim, um pouquinho, é a parte dos personagens Entendam bem, a série é boa, né, a série é boa, é muito boa, é acima da média E tem outra coisa também que é importante, que é o ressalto O fato de eu gostar ou não gostar de alguma coisa, não quer dizer que essa coisa seja boa ou ruim Só quer dizer que eu gostei ou não gostei daquilo Então cada um tem a sua liberdade pra formar a sua opinião da maneira que quiser, certo? Por que que eu gosto ou desgosto de alguma coisa? Com base nas referências que eu tenho, né, nas referências culturais que eu tenho que são diferentes Pode ser diferentes da sua, certamente são diferentes da sua Não pra melhor nem pra pior, só são diferentes Enfim, eu cresci consumindo algumas coisas, né, de um tempo que é diferente de hoje, né Então, assim, pra mim, as capas de jogo eram coisas... a gente babava nas capas de jogo Porque os jogos em si eram... os gráficos eram feios Basicamente era isso A gente vai ter jogos com gráficos mais bonitos a partir do Playstation 1 e tal E olhe lá, né, um ou outro jogo assim E basicamente os gráficos mais realistas, né, mais bonitões mesmo a gente vai ter Já a partir agora do PS4 pra frente, né E gerações mais recentes também Então, assim, e a própria animação mesmo e tal A gente tinha animações dos anos 80 muito feias Por assim dizer, e anos 90 também A gente vai ter coisas diferentes hoje Até da forma de contação de histórias e o storytelling em si A gente tem o bem diferente hoje do que era antes Antes eram enredos, histórias mais simples, mais maniqueístas Com menos camadas, né Assim, coisas que eu acabo consumindo Obviamente, hoje em dia existe isso também Séries que são mais simplórias Com camadas superficiais, maniqueístas E que não trazem um conteúdo muito aprofundado O que eu posso dizer de Arkane é que Ela é uma série que traz muito conteúdo É um conteúdo aprofundado Com camadas Que permite que você se divirta Mesmo que não conheça nada do jogo Nada do League of Legends Nada de Legends of Runeterra Não tenha lido nada a respeito Você pegou, sentou, quer assistir uma coisa legal Bota lá, assiste Você não vai precisar ter nenhum background do jogo E assim, você vai entender as coisas Vai ser fácil de compreender E você pode ficar naquela história superficial mesmo Que está sendo contada Contudo, ela traz A série traz camadas Traz subtextos Traz discussões que são muito interessantes Eu acho que não caberia a gente aprofundar muito isso aqui Nesse vídeo Acho que não vem o caso Mas tem muita coisa que pode gerar um debate interessante Em muitos planos Em muitos planos Não somente a razão do jogo Mas em várias outras coisas Eu posso dizer que o roteiro da série foi muito feliz E é muito bom nessa questão Nesse quesito Dá para você levantar muitas situações Muitas questões E dá para discutir muito Em cima disso Inclusive, acho que dá até para escrever Alguns TCCs baseados Nessa primeira temporada Então, acho muito interessante O que eu não gostei Foram basicamente dos personagens Embora que os personagens Eles façam muito sentido A escolha deles dentro do roteiro E dentro do ambiente Em que a história se passa Então, faz muito sentido E não dá para desassociar Então, não daria para contar Essa mesma história Com personagens diferentes Certo? Por que assim que eu não gostei? Eu não vou falar Os personagens Porque pode ser que você não tenha assistido a série Ainda E eu não vou E se eu falar Eu vou dar spoiler Mas basicamente Aparecem Alguns campeões Deixa eu ver aqui Se eu posso dizer Aqui uns Um, dois, três Quatro Cinco Seis Pelo menos uns seis campeões De League of Legends Aparecem ativamente na série Seis não, sete Melhor dizendo Pelo menos sete Campeões Aparecem na série Mais ativamente Apesar de que Temos quatro Que são basicamente Protagonistas da série Dois protagonistas principais E outros dois Que circulam Uma história paralela Que se conectam No final Então assim No final não Se conectam completamente Então Você Você tem Esses protagonistas Assim Eu sendo muito sincero Eu não joguei League of Legends Eu jogo Legends of Runeterra Bem Vez por outra Então assim Esses campeões Não são os meus Preferidos Por isso Provavelmente Que eu não Não tenha Tido essa Conexão com eles Mas Na minha opinião Apesar de eu Não ter essa Conexão Com esses campeões A série é interessante Apesar 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 disso Apesar de não Ter gostado De não gostar Desses campeões Por uma série De motivos Que aí não Vem o caso Eu falar agora Nesse vídeo Mas é importante Que é uma série Muito boa Pelo menos Dentro do ponto De vista Que eu vi Só não tem Essa conexão Com os protagonistas Dito isso Vinícius Essa série É legal mesmo? Assim Do início do vídeo Até agora Estou dizendo Que a série é boa Então apesar de muitas Alguns Não vou dizer muitas coisas Mas alguns pontos Meus pontos principais São os protagonistas Da série E Um pouco A questão do ritmo Da série Ela começa Ela é lenta Um pouquinho lenta Mas ela vai dando Uma acelerada Depois Assim Do meio Para o final Ela dá uma acelerada Boa Mas ela Para muito Para discutir A relação Dos personagens Discutir Quem são esses personagens E A construção deles A parte de Constituição do personagem Eu achei muito boa Mas tem algumas Barriguinhas Lá na série Que eu acho Que daria Para dar Uma cortada Dar uma Aumentada De ritmo Nela Em alguns pontos As partes De ação São fenomenais E tudo Tem diálogos Muito bons Muito bons Mesmo E A apresentação Desses personagens A aprofundamento Desses personagens É interessante Como vai ter Uma segunda temporada Muito provavelmente Já foi confirmado E do ponto Que parou A série Muito provavelmente Se retome A estes Personagens Deem a continuidade A eles Mas eu não me surpreenderia E acharia até legal Que o foco Da série Fosse outro Se falasse Marginalmente Dos acontecimentos Da primeira temporada Mas com Outros personagens Contando uma outra História Beleza? Mas assim Vinícius E aí Eu assisti Arkane Achei legal Achei fenomenal Eu quero Trazer isso Para minha mesa De RPG O que é que eu faço? Primeiramente Eu recomendo Que você Leia algumas coisas E jogue Também O jogo League of Legends Tem muitas HQs Livros Tem muito material Tem material de graça No próprio site Da produtora Riot E tem material Pago Que você compra Com um HQ E livre Algumas coisas A gente já falou Aqui Em vídeos anteriores O legal Primeiramente Seria você jogar Tem um League of Legends De repente É interessante Eu não joguei Eu não cheguei a jogar League of Legends Como eu falei Eu gosto mais Cheguei a jogar mais Jogo atualmente O Legends of Runeterra Que é outra opção Que dá para jogar no celular Computador também E o Sumo Agora eu esqueci o nome Tem um jogo Para celular Que até o cenário A gente joga também Me fugiu o nome Henrique Você que sabe Dessas coisas Bota o nomezinho Do jogo aí Aqui ó A imagenzinha dele também Que também Traz informações E traz Algumas coisas interessantes Para você compor o cenário Tem a WIC Do League of Legends Que também é uma fonte Interessante E assim Os próprios guias De jogo Os guias do jogo De League of Legends Para você saber Funções Dos personagens Habilidades Esse tipo de coisa Para você trazer Para sua adaptação Mas assim Já Eu estou falando Isso da adaptação Mecânica Dos personagens Mas já Para a adaptação De cenário Entre as HQs Entra isso tudo Até o Arcane Mas tem esse livro aqui Que a gente fez Um vídeo Que está no card Aqui ó Que é o League of Legends Reinos de Runeterra A gente fez uma resenha A gente fez uma resenha Desse livro Que basicamente Ele traz Informações Sobre os Os cenários Sobre o mundo De League of Legends De Runeterra Tem alguns contos Tem algumas coisas Muito interessantes Que Mesmo assim Eu não quero Jogar Mas eu quero Entender Pelo menos O local Onde se passa A história Do Arcane Piltover E A subferia Depois vai se tornar Azal Esse livro aqui É interessante Ele não é Não aprofunda Tantas informações Mas Ele Dá Uma Ideia De Como Você Trabalhar Em cima No cenário Ele é bonito É bem ilustrado Capadura E está Num preço bacana O link Para você adquirir Está aqui Na descrição Do vídeo Você comprando Por lá Nos ajuda Bastante Beleza E isso aqui Mais as HQs Também Estão Lá na descrição A wiki E o guia De jogo Também Vou botar Na descrição Do vídeo Para você comprar Vai E já vai te servir Para montar Um cenário Legal Acho que esse livro A wiki Dia de jogo Já Já vai ser o suficiente Outras coisas Que você for comprando Pode adquirir Da própria série E os jogos Já vão te dar Muito Muita informação Interessante Mas Vinícius E Eu vou usar Que sistema Que sistema Eu uso para jogar Bem Inicialmente Nós temos já Duas adaptações Não são oficiais São coisas feitas Por fãs De League of Legends Só que essas adaptações São para D&D Eu cheguei só a ler uma Que foi Runarkana Assim Se você joga D&D 5ª edição Só tem acesso A material em português Runarkana É interessante Eu não posso dizer Que é a melhor Adaptação Que seja Mais interessante Nesse sentido Certo Eu acho que o D&D 5ª edição Não é um jogo legal Para você jogar League of Legends Ele não comporta Muita coisa Que o cenário Traz Principalmente Nesse ponto Da série Arkane A questão Da A questão da magia Ela é muito Fechadinha D&D é uma magia Muito fechadinha Mas dá Dá para fazer adaptações E Runarkana adapta bem Nesse sentido A questão das classes Eu acho que A questão das classes Adapta legal As raças Adapta legal Mas a parte de Tecnologia O Hextech Essas coisas aí Eu acho que Já não é tão legal assim Né E o próprio sistema Em si Eu acho que ele é muito Quadradão Para você usar Nesse cenário Né Não 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 me agrada Muito Mas Runarkana Se você já está acostumado A jogar D&D Que são Vai em Runarkana Que é legal Certo Tem um outro cenário Tem uma outra adaptação Que é essa em inglês Estava até no D&D Beyond Até o ano passado Só que foi retirado de lá Mas você Pesquisando aí Pelas internas Você vai achar Que é o Legends of Runeterra Dark Tides of Bilgewater Vai Eu vou botar aqui O Rick vai botar aqui O nomezinho Hello there Para você Pesquisar Né E Assim É uma adaptação em inglês Não cheguei a ler Então Eu não posso opinar Então Não Não sou capaz de opinar A respeito disso Mas fica aí Para vocês darem Uma pesquisada também Certo A gente sempre faz aquela coisa Pega o material Que seria o Específico Pega o genérico E Aquilo que Eu acho que seria Mais interessante Para usar como adaptação O genérico Eu dei uma pesquisada E muita gente Muita gente Muita gente mesmo Usa dois RPGs Para fazer essas adaptações O primeiro O primeiro Que eu vi mais menções Foi o Mutantes Malfeitores Essa aqui é a terceira edição A gente tem um vídeo aqui no card Que a gente faz a resenha desse livro Certo É um livro que é De super heróis Mas dá para você Usar o sistema dele Para adaptar um monte de coisas Tanto é que Na adaptação do Dota A gente sugeriu Que fosse pelo League of Ou fosse Pelo Muita gente Malfeitores Assim Os heróis De League of Legends Eles têm Uma quantidade de habilidades Então Dá para você E no Arkane Alguma dessas habilidades Aparecem No filme Na série Então Dá para você Puxar A partir dos guias De jogo E tentar Fazer uma adaptação Dessas habilidades Usando Mutantes Malfeitores Aquilo que dá Para fazer isso Numa boa E Tranquilamente E assim Você pode O Arkane Nos mostrou uma coisa Que Que é Os personagens Eles não nascem prontos Então aqueles campeões Que estão no jogo Atualmente Eles não nascem prontos Eles foram evoluídos Adquirindo Essas habilidades Ao longo do tempo Então Dá para você Criar personagens E fazer isso Eles irem ganhando As habilidades deles Ao longo do tempo Dá para fazer isso O sistema A gente se ajuda Ele não é o sistema Mais fácil do mundo Para você Fazer esse tipo de coisa Mas é o que vai te Vai te dar Uma boa fidelidade Nessa adaptação Certo O problema De mutantes mal feitas É só isso A questão da O sistema Não é tão simples De fazer as coisas Mas ele é muito bom A partir do momento Que você faz Consegue fazer Ele se torna Um sistema muito bom Outro sistema Que o pessoal usa Eu pesquisei muito Em fóruns Em redes sociais Principalmente em inglês É o Fate O Fate A gente não tem vídeo Aqui no canal ainda Mas O Fate É mais É um sistema Genérico Mais voltado Para a questão Da interpretação Certo Ele não se pega Tanto na mecânica Do jogo Mas A parte mecânica Dele é legal Dá para você Fazer muita coisa Com a parte mecânica Dele Tem vários suplementos Que permitem Que você Monte Situações Monte Adaptações Em cima dele Então o Fate Também dá Só que Aí você vai se focar Mais na parte De história Mesmo Não vai Não vai se pegar Tanto assim Na questão de combate Rolação de dados Esse tipo de coisa Então ele Você vai mais Por desse lado Então o Fate Ele é um Um sistema Mais ralo Na parte mecânica Mas mais rico Na parte de De história De roleplay em si Ele favorece Muito mais isso Certo Já Vamos partir Aí o pessoal Perguntar E o GURPS Sempre isso Uma parte dos vídeos A gente diz O GURPS Eu não vou indicar Nesse vídeo não Por quê? Eu acho que o GURPS É demais Para 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 isso Dá para fazer? Dá para fazer Só que você vai ter Um trabalho Desgraçado Para montar Esses personagens Montar esse universo Você vai precisar Usar muitos suplementos E eu acho Que não é o caso De você fazer isso Certo? Eu acho que Não É demais Eu Eu acho que seria Complicação demais Você usar GURPS Para isso aqui Dá Dá Mas não Acho que não seria legal Já um outro sistema Que eu acho Que eu Não é genérico Mas eu acho Que ele encaixa bem Eu acho que ele O que melhor encaixa Na realidade Esse aqui É o Reino de Ferro RPG Essa versão aqui Que tem o Sistema próprio dele Usa D6 O sistema é simples Certo? Só que ele tem Todos os elementos Esse aqui é em português A Jambô lançou Alguns anos atrás Eu acho que Hoje ele está Esgotado na editora Mas você acha Com o Seibus Acha na internet E se tiver o link Aí na Amazon Vou colocar também A gente tem vídeo Resenha dele Aqui no card E No meu entender Ele é o jogo Que mais Se encaixa Pelo menos No universo Do Arkane Que é apresentado Em Arkane De Pivolt E Subferia É Estou falando Pivolt É mesmo Essa Deixa eu só Confere aqui Eu acho que É Pivolt E Zal Na memória É Pivolt E Zal Estou falando É que eu falo Besteira aqui Eu não posso falar Besteira para o pessoal Estou falando Só conferir aqui É Pivolt E Zal É isso mesmo Assim Que pelo menos assim Que se encaixa Que se encaixa bem No universo Aparece Então assim Implantes Também Como tem No jogo Tem na 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 animação Então assim Ele tem muitos Elementos Que Estão de acordo Com o lore Do League of Legends Do jogo Da série Das HQs Enfim Só O que você vai ter Que adaptar São as raças Mas aqui Eu acho que O que tem Aqui em português Já dá para você Fazer algumas coisas Tem livros Que não foram lançados Em português Que esses Seriam Interessantes Porque trazem Mais variedade De coisas Mas O que temos aqui O básico O O Mostronomicon O Sem trégua E Por aí vai Aventuras urbanas Já nos dá Muitos elementos Para que a gente possa Fazer essa adaptação Certo Então assim Em resumo Eu acho que A melhor adaptação Na minha opinião Você vai usar O Reino de Ferro Aí você pode Pirar Aqui em cima Do Sistema de Reino de Ferro Pegar Todos os elementos Por exemplo Que tem no Runa Arcana E Jogar aqui Em Reino de Ferro Tudo que você Eu acho que vai ser Um jogo Para a minha opinião Vai ser um jogo Mais simples De certa maneira Principalmente se você Tirar a parte tática O combate tático Do Reino de Ferro Que o combate tático É bem mais pesado Que o de D&D É a questão De movimentação Ele usa miniaturas Basicamente O combate O sistema Pede o uso De miniatura O D&D também pede Mas enfim O do Reino de Ferro É mais pesado Nesse ponto Então Se você tirar Essa parte Do combate tático Deixar uma coisa Mais leve Eu acho que o jogo Fica mais Palatável Fica mais Simples Mas assim De toda maneira Você vai ter que Adaptar muita coisa Mas Ainda assim Muita coisa Que tem no jogo Já vai Te salvar Esse trabalho Beleza? Bem Eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado você Em alguma coisa Eu espero Que você assista A série Também tem Disponível Na Netflix A série é boa Como a gente falou E Espero que as dicas De adaptações De material Para vocês usarem Para adaptação Também seja Interessante Para vocês Certo? Se você gostou Desse vídeo Se for útil Dá aquele joinha Também Siga o canal Assine o canal Se você não é assinante Compartilhe esse vídeo Se você achou interessante Para algum O teu grupo de RPG O mestre Aquele grupo de RPG Da tua região Da tua cidade E também Nos siga Nas redes sociais Que estão Passando Aqui embaixo Beleza? Valeu pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.